O DJ DN é um cara sem limite Quando a gente terminou eu fiquei mal, entrei na bad Sua amiga me trombou, falou que tu não me merece Que tu vacilou, mas essas coisas acontecem Disse que quer vir me ver pra tirar meu estresse Disse que quer vir me ver pra tirar meu estresse Ah, e eu, que imaginava que não ia mais viver Bati de frente com sua amiga gostosa E tacando ela achando que era você Ah, e eu, que imaginava que não ia mais viver Bati de frente com sua amiga gostosa E tacando ela achando que era você Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tu até sentava bem, mas sua amiga senta mais Ai, eu, que imaginava que não ia mais te ver Bati de frente com sua amiga gostosa E taquei nela achando que era você Ai, ai, ai Ai, eu, que imaginava que não ia mais te ver Bati de frente com sua amiga gostosa E taquei nela achando que era você Ai, 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 When a gente terminou eu fiquei mal enterrei na bad Sua amiga me trombou, falou que tu não me merece Que tu vacilou, mas essas coisas acontecem Disse que quer vir me ver pra tirar meu estresse Disse que quer vir me ver pra tirar meu estresse Pai, eu que imaginava que não ia mais viver Bati de frente com sua amiga gostosa E tatei nela achando que era você Pai, eu que imaginava que não ia mais viver Bati de frente com sua amiga gostosa E tatei nela achando que era você Pai, eu que imaginava que não ia mais viver Pai, eu que imaginava que não ia mais viver Bati de frente com sua amiga gostosa E tatei nela achando que era você Pai, eu que imaginava que era você Obrigado.